O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou que termina hoje o prazo para os partidos realizarem suas convenções internas para escolherem os candidatos que vão disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais de novembro. A Justiça Eleitoral espera receber mais de 700 mil registros de candidaturas no pleito deste ano. Hoje é o último dia para a realização das convenções. Dessas convenções saem atas, que são encaminhadas à Justiça Eleitoral no sistema e todo mundo pode ter acesso, ler, acompanhar pelo site do Divulga Candidaturas do TSE. Já estão lá disponíveis. Aqui em Cacoal nós já tivemos 13 atas recebidas até o momento. Cada partido pode colocar 18 vereadores. Então a gente recebeu até agora 13, contando Cacoal e ministro Andreasa. Em 2016 nós tivemos mais de 200 processos. Então a gente espera aí um número até maior, porque esse ano não tem mais coligação para vereador, né? Só pode coligar com os cargos da majoritária para prefeito. Então eu imagino que a gente chega aí a 300 processos. O prazo está previsto na lei das eleições, que deveria ter sido encerrado em agosto. No entanto, o período das convenções foi prorrogado por 42 dias, devido ao adiamento das datas do calendário eleitoral em função da pandemia da Covid-19. O Congresso adiou o primeiro turno das eleições deste ano, de 4 de outubro, para o dia 15 de novembro. O segundo turno, que seria realizado no dia 25 de outubro, foi marcado para o dia 29 de novembro. O calendário eleitoral está disponível no site do TSE. E é oficial que a eleição vai ocorrer no dia 15 de novembro. Essa data foi estabelecida por um convênio do TSE com a Fiocruz, com vários sanitaristas, infectologistas, num convênio que vai cuidar de todas as nossas políticas sanitárias. Porque além da gente realizar a eleição, nós vamos ter os colegas mesários que vão trabalhar com a gente aí na frente da organização dos trabalhos. Na semana passada, o TSE definiu o protocolo sanitário com medidas preventivas para os eleitores e mesários que vão trabalhar no pleito eleitoral. O TSE vai fazer bastante orientação na televisão. Os cartórios eleitorais, na medida do possível, a gente tenta passar com a ajuda da imprensa o que a gente vai receber de orientação. Vocês sabem que o horário foi estendido. Então a votação, antigamente, começava às oito da manhã, vai começar às sete. Para que esse horário da manhã seja dedicado às pessoas que são de grupo de risco ou idosos, para a gente sempre com o objetivo de evitar aglomeração. E a gente está falando aí de 60 dias. Existe uma estimativa dentro desse estudo, feito com esses especialistas do Hospital Albert A. Tem Sara Kubitschek, de que a gente vai ter um controle maior da pandemia nesse período. Devido à pandemia da Covid-19, as eleições deste ano tiveram algumas mudanças. Dentre elas, não será utilizada a biometria. Uma das políticas sanitárias foi suspender por esse ano a identificação biométrica. Então a pessoa vai votar apresentando o documento de identidade, assinar o caderno e ela já está liberada. Geralmente a biometria costumava atrasar um pouco o procedimento. Então fiquem atentos aos seus documentos de identificação. E principalmente quem puder, baixa o e-título, que no e-título já tem o local de votação, a sua sessão, tudo certinho, inclusive com o endereço, o Google Maps. E também você consegue se identificar com ela. Em Cacoal e ministro Andreazzo ocorreram algumas mudanças no que diz respeito a locais de votação. Inclusive, nas eleições, algumas orientações serão colocadas em cartazes. Todas as zonas vão receber material. A gente quando receber vai tentar colocar em pontos estratégicos, como bancos, supermercados, casas lotéricas, onde está havendo circulação de pessoas pela própria necessidade, para orientar o eleitor, orientar o mesário, inclusive com relação a documentações. Hoje também, dia 16, é um marco porque nós publicamos os nossos locais de votação. Aí é importante que as pessoas fiquem atentas. Nós tivemos uma mudança bem importante aqui em Cacoal com o fim do local da Unopar, ali na marginal da BR. Ele foi para a escola Gonçalves Dias porque a Unopar saiu daquele endereço. Essa em Cacoal foi agora recente, mas nós tivemos no início do ano, antes da pandemia, uma alteração na escola, na zona rural de ministro Andreazzo. Teve uma escola que foi desativada, a Beatriz Gomes Simão, e aí a sessão não tinha onde funcionar, ela foi trazida para a cidade, vai funcionar na escola Nilo Coelho. Tchau. 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 Tchau.